Olá, eu sou a arquiteta Maíra Lopes, formada pela Faculdade Belas Artes de São Paulo desde 2005. Meu estilo é um estilo próprio, um estilo personalizado, aonde eu pego as ideias, os gostos e as manias de cada cliente e transformo a sua casa num sonho. Bom, eu como arquiteta, nas minhas obras, o maior desafio que eu enfrento é tentar trazer a personalidade de cada proprietário para seu ambiente, para sua residência e também gerenciar, fazer toda aquela parte trabalhosa, aonde você faz a administração da obra. Então, é desde o projeto, na concepção do projeto, integrar espaços, trazer o aconchego, trazer as ideias, as boas ideias, as novidades, sempre visitando feiras no exterior e trazer isso com gerenciamento, administrar as pessoas. Eu acho que esse é o meu maior desafio. Maíra Lopes, que bom receber você no programa em alta. Tudo bem com você? Tudo jóia, Alex. E com você? Feliz da vida. Muito bem recebido aqui, com bolinho de fubá. Ah, imagina. Receber os amigos em casa é sempre assim. É gostoso e muito simpático. Muito obrigado pela gentileza. Imagina. Obrigada a vocês pela visita. A Maíra vai nos apresentar esse belíssimo apartamento aqui numa região nobre da cidade de São Paulo. Aliás, um apartamento que quando eu entrei já dei de encontro com aquele painel colorido que eu achei o máximo. É, a gente trouxe um pouco de cor, um pouco de cromoterapia para o espaço, né? Quer dizer, ele entrou para alegrar e dar um pouco de alto astral. As cores, o painel, a água. Você acha fundamental essa questão das cores? Eu acho. Eu acho que cor remete um pouco da família, do astral da família, que é super jovem. E também a questão da água. Logo na entrada da casa, para mim, isso é muito importante nos projetos. Esse apartamento tem quantos metros? 310 metros quadrados. É um belo apartamento, né? Olha, bem dividido, bem bacana. Eu quero que você comece falando aí do seu living. Na parte aqui do living, a gente fez um projeto bem que ele, de forma que ele integra com a sala de jantar. Então, se você observar, ele é aberto, né? Só tem um puff vermelho, só para dar uma quebrada nos tons neutros. Isso traz um pouco de energia para a casa, né? O fato de você ter um home, onde tem um telão super espojado, quer dizer, aquela questão de cinema, em casa, gostoso, dominguinho, pipoca. Então, você tendo o living integrado, o que você consegue? Está recebendo os amigos, está assistindo um filme, quer dizer, está tudo junto e está ao mesmo tempo separado e segmentado. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, até porque eu sou apaixonado pelo mundo dos vinhos, né? Eu achei essa adega muito bacana, até porque você traz, nos remete a uma coisa mais clássica, quebrando um pouco dessa contemporaneidade que existe dentro do projeto, né? Na verdade, é a paixão do proprietário. A paixão dele, da família, aquela questão de receber os amigos mais uma vez, que isso, eu repeti por muitas vezes, porque isso foi me imposto 100% no projeto. Essa sala de jantar, você aplicou aqui um papel de parede diferenciado, qual que era a ideia dessa sala? Bom, a sala de jantar, ela tem uma mesa bem trabalhada, né? O pé da mesa, ele é todo trabalhado em madeira, com a parte de dentro esculpida em inox, então ficou bem bagana. E ela, por ser de vidro, né? Ela deixa esse design da mesa aparecer, então ela compõe um pouco com a cor da madeira da adega, a seda do papel de parede também. Então, quer dizer, dá aquele toque clássico e contemporâneo. Então, quer dizer, eu acho que é essa brincadeira que é o que enriquece os projetos. Indo para a parte íntima, né? Dos ambientes, eu vi que o Home Theater, ele também tem uma ala divisora ali, né? Que permite que você tenha uma privacidade para ir para os quartos. É, foi uma sacada que a gente teve bem bacana para dividir a área íntima da área social. Como tem os dois elevadores, se você chegar pela área social, pela área de serviço e está tendo evento gostoso em casa, você não quer nem passar por isso, está cansado, vai para o quarto. Então, esse painel, ele foi projetado do Home para ampliar o espaço e também para dar essa coisa de passagem secreta, né? E aí vai para a área. Agora, o quarto do casal. O quarto do casal sempre é uma responsabilidade para fazer, não? É mais fácil ou mais difícil, na sua opinião? Olha, eu sempre, nos meus projetos, na minha opinião, eu sempre presto um pouco mais de atenção no quarto do casal, porque não é quarto de uma pessoa, é quarto de duas. Então, cada um tem sua particularidade, cada um tem seu gosto e eles sempre passam para a gente, né? Quer dizer, num bate-papo, na primeira reunião, você capta o que o cliente gostaria e transforma isso. Então, o projeto deles ficou bem bacana, a gente soltou uma placa de gesso do teto com iluminação indireta para dar aquela coisa gostosa. Também tem automação com algumas cenas, preocupado, assim, aquela coisa, ah, vou levantar, pô, não quero acordar meu marido. Então, escolha de papel de parede, a gente faz uma reunião, uma seleção de materiais, aonde no contexto final você, a preocupação é chegar no projeto personalizado e aconchegante. Voltando aqui para o nosso cantinho do café e do nosso bolo, atrás de mim tem a varanda gourmet, que vista desse apartamento. Uma vista linda. Olha, dá para ver o parque do Ibirapuera, o ginásio, é uma vista encantadora. Fique na varanda, você colocou ali uma mesa de mármore, uma churrasqueira atrás, sua inspiração ali foi para atender as necessidades festivas do casal. Exatamente, como eles gostam muito de receber, ali é aquela coisa, eles preservam, eu tive que, assim, no projeto desafio foi preservar muito a intimidade deles e essa questão de receber a família. Eles fazem questão deles mesmos estarem cozinhando, fazendo a carne, assando, abrindo um bom vinho. Então, quer dizer, não adianta você só ter um projeto com glamour e com requinte, você tem que preocupar. Pergunta para mim o que eu mais gostei. O que você mais gostou? Ah, eu gostei desse jardim verticalizado, esse painel com essa água em movimento que você colocou ali, dando uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, inclusive de pureza para o ambiente. E também para quebrar, você colocou umas plantinhas ali no cantinho, né? É, não, ficou muito legal, assim. Foi para quebrar, né? Ao invés de você ter um bloco ali, onde é a varanda, a parte gourmet, você monta um painel vertical, um painel vivo, põe um pouco dos hobbies da proprietária, que é cuidar de plantas, e aí as árvores, depois esconder a vista, enfim. E assim vai, né? E assim vai. Olha, prazer em conhecê-la. E antes de encerrar com você, eu quero dizer o seguinte, para você que está pensando em planejar a sua casa, contratar arquiteto, lembre-se que na hora do projeto, nada melhor do que você colocar os produtos da Todeskine, que vão trabalhar com perfeição e com qualidade, que você e sua família merece. Pense nisso, na hora de fazer o serviço de planejados na sua casa, pense na Todeskine Brasil, que vem fazendo o maior sucesso. Maíra Lopes, querida. Alex, foi um prazer recebê-la, viu? O prazer é todo meu, estou muito feliz em conhecê-la. É mais uma arquiteta, que além de talentosa, é bonita, que eu recebo aqui no programa em alta, que volta com mais dúvidas para vocês, com design, na semana que vem. Até lá.